olá botânicos amadores mais um vídeo ontem pegamos aquela bancada lá a bagunça mostrei no vídeo anterior aqui fizemos todas as limpeza a limpeza tirando todos os brutos do cacto bola readubando a eônio kiwi a eônio canariense fizemos replante não aqui foi poda de galho que estava aqui igual a esse outro aqui é uma folha de galho aqui readubação dessa daqui que já perdi a ideia tem que localizar novamente a jade fizemos o replante dela e foi assim acabamos bem a tarde daqui a eônio kiwi pessoal fala eônio mas tá marcado a eônio aqui o que o e acabamos já a tarde vinha se bem começamos ele e ela logo após o almoço e aí está vão voltar todas para bancada agora esses daqui nós vamos selecionar alguns do bola para levar ali para a bancada de venda e vamos vamos seguindo né eu vou deixar aqui eu vou deixar aqui no tô vendo aqui que não preparei e é vai gravar e para o texto eu vou deixar aqui eu vou deixar aqui no cards e no retrô dois vídeos do cacto bola com flor floresceu esses dias atrás é duas horas já acabou a flor quem tem tem que ter uma câmera para filmar porque senão se não filmar ou não fotografar não confirma né então isso tem que provar ó da flor ok então aqui no cards e aqui no retrô bola com flor e nós vamos seguindo aqui as gravações fazendo as intervenções lá as manutenções né rea do bação poda quando necessário a troca de de subir de substrato troca de de vaso ok então esse foi mais um vídeo se inscreve compartilhou compartilhamento é brincadeira quando comecei depois que eu comecei a fixar falar todo o vídeo negócio de compartilhar vocês levaram a sério hein porque as inscrições vai quase de cinco seis por dia já já nós estamos batendo lá no nível botânico amador ok ok aí chuta o pé da câmera sim mesmo botânico amador tá então compartilha deixa o like vamos fazer mais vídeo